Olá, donas de casa! Hoje eu quero convidar vocês a vir fazer uma faxina no meu fogão. Sim, gente, olha a situação que está esse fogão. E vou mostrar pra vocês passo a passo uma receitinha incrível que vai transformar esse fogão velho e sujo em um fogão novinho, gente, e com muita facilidade. Assim que você precise ficar horas e horas aí esfregando, tá bom? Vamos começar, então, aqui a ver como que nós vamos fazer, gente. É muito simples. Nesse recipiente eu tenho mais ou menos uns 300 ml de água, tá? E vou colocar alguns ingredientes. O primeiro deles, olha só, é o detergente. Duas colheres de detergente. Vou colocar também o vinagre de álcool, que vai ajudar a proporcionar um brilho maravilhoso e ainda vai tirar a gordura queimada do seu fogão. Coloca de duas colheres de vinagre de álcool e meia colher de óleo de peroba. Mas é aquelas colherzinhas de café bem pequenininha, tá bom? Mexeu tudo, tá na hora, então, da gente partir pra limpeza pesada que tá precisando, gente. Essa receitinha amolece com muita facilidade a sujeira. É por isso que eu gosto tanto dela, gente. Você não precisa ficar um tempão aí tentando fazer essa limpeza. E o primeiro passo que eu faço é sempre tirar primeiro aquela sujeira de resíduos que acabam ficando aí por cima do fogão. Primeiro, começo com a esponja, umedecendo na receita que a gente preparou, tá? Vou passando aí pela essa parte preta, lembrando que você pode usar essa receita em qualquer tipo de fogão que você tem aí na sua casa. Inclusive, aqueles inox também podem ser utilizados, tá bom? Eu vou começar por essa parte preta pra depois a gente ir pras tampas que são as partes que estão aí mais sujas, né, gente? Se bem que ele no todo geral tá muito sujo. Pra essa parte aqui, eu peguei um pedacinho de esponja de aço, umideci na nossa receita e olha a facilidade com que sai a gordura queimada, gente. Olha isso! É impressionante o resultado que dá em pouco tempo. Depois que eu passei em todas as bocas do fogão, eu venho aqui com um paninho úmido e limpo pra retirar toda esta sujeira. Olha isso, gente! Se você tem aquele fogão inox, o brilho vai ser impressionante. Vai dar um brilho incrível aí pra você, tá bom? Olha isso! Depois de você passar o pano todo assim, você vai aproveitar o resto da receita, colocar no recipiente maior pra lavar as tampas, gente. Deixa aí uns 5 minutinhos de molho e depois é só você lavar as tampas que elas vão ficar brilhando. O resto da receita não pode jogar fora. Você já vai aproveitar pra estar fazendo isso aí e garantir que as tampinhas também fiquem super mega limpas, tá? Depois de 5 minutos é só colocar, encaixar tudo no seu fogão e certamente vai estar limpíssimo. Olha isso, gente! Parece outro! Tá limpinho, dá vontade até de fazer comida agora, ou melhor, quando o fogão tá limpo, a gente não quer sujar de jeito nenhum, né, gente? Mas é isso! Vou começar a fazer meu almoço por aqui, tá? E no fogão limpo dá aquela cara mesmo assim que a gente que é dona de casa adora. E é isso! Vou ficando por aqui. Obrigada a você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Se você ficou comigo até aqui, deixa um coração nos comentários. Eu quero ver quem de vocês fica até o finalzinho do vídeo, que pra gente é muito importante. Beijinhos!